Fala galera, mais um eventinho, hoje no salão BIC, é BIC, olha aí ó, a nave da Xuxa ali, olha aí, aí ó, marca de fumaça top, agora arrumada, nova né, zerada, outra coisa. Aproveitando as vidas, os novos amigos, indo pra lugares que não é assim, andar se enganando e nem sobe disso. Beijar outras roupas depois que termina é fácil demais, mas o sexo faz que todo mundo faz, mas esqueça de se colocar mais. Aproveitando as vidas, a verdade é a minha paz, muda pela mão do cidadão, mas esqueça-me se colocar mais. Música Música Vambora, pista aberta aí ó, vambora, vambora. Deixa direitinho aí ó. Galera cosqueda aí. Vambora, vambora. Música 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 Fala galera, hoje é domingo, bom, ontem foi sábado né, acabou cedo, meia noite, mas vocês viram aí, testezinho da máquina, acabei não gravando o final, tava titando ali, percebi que eu esqueci de finalizar o vídeo né, então vamos finalizar. Máquina é top, tá, funcionou, e lembrando, se sua máquina não tá saindo o jato correto, ela, às vezes você acha que ela não tá entupida igual a chava minha, sim, provavelmente ela tá parcialmente entupida, tá. Outra coisa, não sei se o seu caso vai resolver, mas às vezes eu troquei a maquininha e não resolveu, tá, e aí eu vendi ela pra um amigo meu, tá, e agora com essa aqui nova, acabei que optei por comprar uma nova. Então, tá aqui novinha, funcionando, o jato dá uns 5 metros mesmo, igual tá prometendo, ela tem ledzinho, não sei pra mim, tanto faz. É, e é isso, tá funcionando, agora eu vou passar sempre, assim que eu acabar os eventos, limpar com água mineralizada né, depois eu vou ver se eu compro aquele Clare lá, sei lá o que que é. E é isso, né, foi esse o mole que eu deixei, deixei por um mês ela parada, então não deixe sua máquina parada, de preferência limpe ela com produtos de limpeza, de própria máquina, valeu? Tamo junto, ontem mesmo já limpei ela, antes de terminar o evento, então essa é a dica que eu dou pra vocês, máquina resolvida, o problema da máquina foi resolvido, valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo.